Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bom? PK Mai aqui, mais uma vez, gravando aqui o jogo, né? Só que dessa vez, eu não venho gravar o jogo em si, eu venho falar sobre controle de wave, né? Como fazer e como aproveitar e como criar essa oportunidade, né? Nesse momento aqui, eu tô contra o Up, 33-33A, e eu tô de PK contra o Monfight, é uma match-up onde é dois tanques, certo? É, deu uma pokeadazinha nele aqui, ele não veio, vou vir dar pro lixo, então... Aqui, já começou ruim pra mim, porque o que acontece, a Evan pediu um lixo, né? Eu fiquei até com medo dele nos invadir aqui, mas não aconteceu não, porque ele tinha vindo o Arda, provavelmente, hein? Então, eu dei list aqui pra Evan, deu o mais rápido possível, voltei pra lane, o... O Monfight, ele podia ter organizado essa wave pra fazer eu perder minions, certo? Ele não soube fazer isso, porque ele começou na lane, e eu não. Aqui, o que eu faço? Eu quero só manter essa lane frisada, meio a meio, porque a Evan vai inclinar pra baixo, certo? A Evan inclinando pra baixo aqui, eu... Como é que eu deixei muito aqui, pronto? A Evan inclinando pra baixo aqui, eu só tenho que me preocupar uns 3 minutos do gão aqui do Chaco, certo? Porque, provavelmente, o Chaco começou aonde? Começou o Botsad, e vai inclinar pra cima. A intenção aqui é dar um poke nele, baixar um pouquinho a vida dele, pra fazer o que ele... Porque se ele quiser ficar na lane, ele vai ter que decidir aqui, ó. Ele tem que decidir se ele gasta mana pra trocar comigo, ou se ele gasta mana pra farmar, certo? Então, como eu troquei com ele aqui, forcei troca com ele aqui, ele ficando low, ele vai ter que gastar mana pra farmar, entendeu? Aqui, a Wei já vai começar a puxar pra minha torre, certo? E aqui eu consigo cruzar, ele deu esse erro aqui, essa droga aqui foi muito errada pra ele. Porque ele tá ficando sem mana já, e eu tô com mana. Eu tô só destacando aqui meu... Apertos mortos vivo, guardei, porque o Chaco Rapoy tava vindo pra topside, certo? Só que ele inclinou e voltou pro bote, ó. Eu não sabia disso, então... Aqui... Eu tento deixar essa Wei vir pra cá. Ele foi b, porque tava com pouca mana e pouca vida. E o Chaco tava clinando pra baixo, né? Ah, o que que acontece nesse momento? Ele tá aqui ainda, não deu b. Eu posso trocar com ele. Esse troço aqui pra mim é favorável, porque eu me recupero melhor. Aqui eu pensei que ia morrer. Eu tinha um shield ali, mas eu pensei que... Eu tinha flash ali, mas pensei que ia morrer. É, não foi favorável, mas tudo bem. Eu dou b e tp. Porque aqui ele tinha que reclinar, só com uma parte do clima. Eu dou b e tp. E aqui eu já começo a segurar o Wei, não sei o quê. Porque eu sei que ele... Pra forçar o tp dele. Ele é obrigado a vir pra essa Lei aqui. Só que o que que acontece? Ó. Freezei. Deixei bonitinho. Olha o que é que acontece. O Chaco aparece bot. E o Malpart dá tp no bot com essa Wei aqui. Aqui eu tava com o escondinho. Ele disse tp, tp, da tp, da tp. Não. Eu tenho que voltar pra Lei. Mas ele se preocupe não, que ele se pegou no topside aqui. Porque eu vou frisar. Olha o que eu tô fazendo. O Malphite tá nível 4. 17 CS. E eu tô aqui, nível 4. Nível 5. E freeze na Wei. Essa Wei quer ficar freezeada até o que eu quiser. Até a hora que eu quiser. Só desfreeze na hora que eu quiser. Se fizer o dragão, não tinha que eu fizesse nada. Eu tinha que voltar pra Lei. Onde é que a Evelyn tá? E eu aqui freeze na Lei. Cara, nesse momento aqui. Eu tenho certeza que vou pegar o 6. E o Malphite vai tá no máximo 5. Eu não sei como é que foi a experiência lá de... Que ele pegou na Bodissage. Mas eu pego o 6 tranquilo. Na frente dele. Se ele pegar o 5. Se ele tiver nível 5. Vai ser na hora que eu pegar o 6. Que ele vai pegar o 5. Ó. Aqui ele chegou na lane. Eu tô nível 5. Já vou pegar o nível 6 agora. Já vou pra cima. O que foi que eu disse? Eu peguei o 6. Ele pegou o 5. Aqui ele não ganha essa troca. Não tem nem como ele ganha essa troca. Se ele não tiver fecha ele tá morto. E se ele tiver agora fecha ele tá morto. Beleza. Ok. A minha wave continua frisada. Fez a trocazinha ali. Continuei frisada a wave. Cara ele tá nível 5. Acabou de pegar o nível 5. Eu já tô indo pro nível 7. E eu vou frisar essa wave aqui. Até. Se eu conseguir. Até forçar o meu UTP. Até a volta do meu UTP. Porque eu tenho vontade de nível. Minhas habilidades causam dano. E eu tenho um sistema boa. Na lane. Então. Ficar aqui suado. Nesse momento aqui. A wave vai começar a desfrisar. Pode ser que comece a desfrisar. Quero mesmo trocar com ele. Quero mesmo trocar com ele. Esse UTP. Esse UTP. Do meu UTP. Que foi muito boa. Eu tô nível 7. O cara tá nível 5. Eu tô com 41 de farm. E o cara tá com 19. O UTP. O UTP. OUTP. 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 Aí ele trolou. Que que acontece. Eu não posso mais fazer essa wave. Tem que puxar agora. Que problema não. Ele gancou. Ele deu. Gastou a ult dele. Aí eu vou limpar a proxima wave. Que a. Que a ultima wave. Sem catapa né. Eu acho. É. Sem catapa. Ele chega. Sem problema nenhum. Eu não quero trocar com ele. Não preciso trocar com ele. Só eu finalize aqui. O que que eu faço. Eu troco com ele aqui. Só pra ele não. Fizar essa wave. Ele tem que eu fizer essa wave. Se ele quiser trocar comigo. Pronto. Beleza. Vai ficar aí. Tô pensando em que eu sou dae. Nessa wave. Provavelmente. Mas eu tô sem mana. Não tem como. Dae vai não. Eu tô da B. Se ele deixar né. Se eu tivesse mana. Eu ia pra cima. Eu não tinha mana. Então. O que que acontece. Nesse momento aqui. Eu tô com 63 de farming. Ele tá com 23. E eu tô com muito ouro. Na bag. Tô com 2k e 300. Esse aqui é troll. Se eu puder continuar isso aqui. Entendeu. Esse aqui é bem troll. Ele tá com mais hit que eu. Né. Ainda fez a bota errada. Meu deus que céu. É isso. Fechei a bota. Peguei um. 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 Se ele aparecer aqui no mapa aqui, é dive, eu vou para cima, eu tenho um total poder de fazer isso já, estou com a porta fechada. Se a Eve não tivesse para cima aqui, era dive, ele está nível 6, eu estou nível 9. Eu estou muito forte, estou muito grande e tenho um total vontade sobre ele, ele está muito pequeno, ele fez a bota errada, pega a barricadazinha, o safe, o máximo que eu posso aqui para poder fazer ele perder mais experiência, ele deu o pp. A mesa não muda nada, estou 3 barra 0, 85, 83 de CS contra 34, só por causa de um erro que ele fez, qual foi o erro? Eu vou ter tepado na bot side com a wave dele, com a wave dele errada. Aqui eu vou, não vou dar TV porque é wave de catapa. Eu vou dar TV porque é wave de catapa. Rolando treta em tudo que é canto aqui, 24 horas, 24 horas. Mas, eu estou suave na minha top side aqui. Nesse momento aqui, se eu quiser fazer esse aqui, eu friso. Acho que é o que eu faço já. É, eu tenho que dar o mínimo possível no last hit. Faz muito mal, ninguém para isso não. Malphite está no meio ali, olha. Eu vi ele descendo. Eu vou clicar aqui, olha. Eu vi que ele foi para baixo, eu já clico, já. Insta clico. E não pode que vai ser clico. A resposta dele é o que? Eu não fico na lane enquanto PK. Ele me dive. Então, ele tem que fazer, criar jogadas em outro local. Entendeu? Como ele não consegue criar jogada em cima de mim. Como ele não cria jogada em cima de mim. Ele tem que criar jogada em outro tanque. Davias eu não acredito. Vem com o dom, porque operaram ingerir não. Vem com você então limbar. Tirra, eu tenho mesmo. Siamo perdidos porque já curei na tua. Ensino é muito align. E aqui é só que eu tô jogando, tigela Temos vantagem, matamos todo mundo, não tem porque dar recalca, pega beleza, pegamos a firma aí, aproveitar que é a oportunidade né. Estou pedindo ajuda, não precisava ter dado recalca o 2, alguém podia, eu não tive um arte, mas estou muito forte esse aqui, eu vi a Diana ali. Eu não tenho como ter, o Kajou vantagens aqui dele, agora esse Zinha pegar esse Arauta aqui também, e é isso, aqui, o que é que eu tenho que fazer agora, o mid está puxado, ele vai orar para Eva e vai orar o mid, o bot está sob pressão, eu posso continuar a side puxando, certo, eu posso ir mid para puxar isso aqui, teve uma luta no meio aqui, teve uma luta no meio já. E é isso rapaziada, quero encerrar o vídeo aqui com isso aqui, para mostrar para vocês aqui só a questão mesmo desse controle aqui, no início do jogo. Como aproveitar essa vantagem? Eu não sou nenhum pro play mecanicamente né, vocês viram ali que eu errei muito em mecânica, mas consegui abusar com um pouquinho de conhecimento que eu tenho, que é o controle de Wave, isso que eu já passei para vocês, se vocês querem conhecer, saber como vocês reconhecer esse momento, entendeu, que foi aquela hora que o Malfight deu TP na bot side ali, não tinha o que ele fizesse, entendeu. Então, era para ele ter vindo para a lane, esse TP dele que era para a lane, para ajudar a top side, para aclinar esse top side, tirar essa pressão que eu ia botar nele. E tinha um stack de Wave muito grande, né, ele provavelmente está acostumado a jogar com pessoas que não tem conhecimento de seu de Wave, de controle, e nesse jogo aqui ele se ferrou, porque, por mais que ele tenha voltado para a top side com kill, ou com assistência, ou tenha ajudado a bot side dele, ele ficou muito para trás, entendeu, e eu sou um TK, meu boneco ele só anda para frente e não tem problema nisso, entendeu. Obrigado, obrigado por acompanhar aí, para assistir, espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, e é isso, valeu.